O que acontece com os filhos de imigrantes ilegais que são deportados dos Estados Unidos? Essa é uma curiosidade, viu gente? Na verdade serve como alerta também. Vamos falar mais sobre? Oi, tudo bem? Eu sou a Dani e aqui você sempre encontra atualizações em relação à imigração, muitas dicas e muitas notícias também sobre Estados Unidos. Mas de forma geral, essa informação é bastante importante, vale a pena assistir até o final. O que acontece então com os filhos de imigrantes ilegais que são deportados, né? Essa criança fica com quem, na verdade? Bom, vale ressaltar, gente, que quando os pais, eles entram em processo de deportação, a deportação não é rápida, ela demora. Então pode demorar, inclusive, alguns meses. Se essa criança, por exemplo, que pode ser imigrante ou até mesmo cidadã americana, se essa criança não tiver um tutor, um guardião legal, ela pode ir para um centro de custódia ou até mesmo para um abrigo aqui nos Estados Unidos. Pode acontecer sim. Agora isso muda se caso os pais definirem uma pessoa em solo americano que possa ser o guardião legal desta criança. Você pode fazer isso indo numa corte perto da sua casa, por exemplo, ou até mesmo conversando com um advogado da vara de família. Ele vai poder te instruir nestes casos qual é o melhor procedimento a se fazer. Mas ter sim um representante legal, um guardião legal, caso você seja deportado, é importante para que o seu filho não vá para um abrigo ou para um centro de custódia, para que ele fique em um ambiente que ele conheça e que ele possa ser muito bem acolhido também. Vale lembrar, gente, que são mais de 370 mil crianças em abrigos aqui nos Estados Unidos. E segundo estudos, em torno de 9,6% desse total são crianças filhas de imigrantes. Outro dado importante é que em 2019 o ICE deportou mais de 27 mil imigrantes. E esses imigrantes, eles tinham filhos cidadãos americanos. Então fica a dica aí. Se caso você estiver fora de status, ilegal aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo com o processo de deportação já em andamento, é importante você ter um guardião legal para o seu filho caso você seja deportado. Outra questão importante é que você pode sim ficar com o seu filho quando você for deportado nos Estados Unidos, seu filho pode viajar para te encontrar em outro país. Mas lembra que tendo alguém aqui, sendo responsável por ele, para poder fazer todos esses trâmites é bastante importante também. Então já fica a dica aí, viu? É importante você estabelecer um guardião legal caso você seja um imigrante aqui nos Estados Unidos e possa por qualquer motivo ser deportado do país. Me segue aqui para mais dicas, mais notícias e mais fatos curiosos sobre Estados Unidos.